Depois de vencer fora de casa na primeira partida, a Chapecoense tinha vantagem do empate, mas não teve facilidade. No primeiro tempo, Rio do Sul surpreendeu, abrindo o placar aos 10 minutos com Lucas Fachini. Os visitantes ainda ampliaram aos 13 minutos com Rato. Já no segundo tempo, novamente Rio do Sul balançou as redes, com gol de Fabão aos 6 minutos. Guto descontou, iniciou a reação da Chape aos 7 minutos. Aos 10, foi a vez de Maicon diminuir a diferença. E o jogo terminou em Rio do Sul 3, Chape 2 no tempo normal. Com a vitória de Rio do Sul, a partida foi para a prorrogação e a Chape fez valer a vantagem. Joãozinho marcou a 1 minuto e ele também fez o segundo gol no terceiro minuto. A equipe adversária chegou a descontar com Vaé aos 8. Mas a noite era de superação da Chape. E a prorrogação terminou em Chapecoense 2, Rio do Sul 1. Com o resultado, a Chape garantiu vaga para as finais da Copa Catarinense. As duas partidas decisivas estão agendadas para os dias 6 e 20 de novembro. O adversário da Chape será a Daf Saudades, que venceu a Pinhalense na outra semifinal. A equipe de Saudades chega à sua terceira final de Copa e busca o bicampeonato. Já a equipe da Chapecoense chegou pela primeira vez à final da competição e busca o título inédito. No primeiro jogo, a equipe de Saudades entrou ligada na partida e aplicou uma goleada para cima de Chapecó. Os gols foram marcados por Le, William, Xuxinha, que marcou duas vezes, Douglas, Andy, que também marcou duas vezes, e Luciano. Joãozinho marcou o único gol da Chapecoense. Placar final, Saudades 8, Chape. E eu converso agora com o técnico da Chape, o Léo Schroeder, bem-vindo ao Balanço Geral. Juninho perguntou no estúdio, o que aconteceu com o time que veio aí nessa derrota, sofreu uma goleada em Saudades? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Juninho, boa tarde Badá. Então, foi um jogo atípico, não estávamos uma noite feliz, as coisas não aconteceram como a gente queria. E acabou que a gente perdeu, a gente teve que arriscar um pouquinho mais e acabou que a gente acabou tomando mais gols. Mas esse resultado aí não vai influenciar em nada, a gente depende apenas de nós para sermos campeões. Então, uma vitória simples em casa já leva o jogo para a prorrogação, onde nós voltamos a ter a vantagem de jogar pelo empate na prorrogação. Pois é, como que está a preparação agora para esse jogo de sábado, trazer a motivação de volta desses atletas para chegar com tudo e levantar a taça? Então, a gente vai trabalhar amanhã, a gente já conversou bastante, os meninos estão motivados, a gente tem jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Acredito que a gente tem condições sim de buscar essa motivação, essa autoestima aí para recuperar o que foi no jogo lá em Saudades. Quanto aos ingressos, o jogo vai ser aqui em Chapecó, como que o pessoal que quer acompanhar pode adquirir? Então, os ingressos vão estar disponíveis, acredito que a partir de hoje à tarde, já na Chape Sports, no valor de 10 reais. E convoco, peço a todos os torcedores que nos apoiem, que lotem o ginásio, que com certeza essa energia vai ser muito positiva para nos ajudar a buscar esse título aí para a Chapecó. Por mais que a goleada foi grande, para ganhar e levantar a taça, o que precisa? Então, a gente precisa de uma vitória simples, né? Vencendo o jogo, por qualquer placar onde a gente obtém essa vitória, o jogo já vai para a prorrogação. Indo para a prorrogação, o empate já nos beneficia para conquistar esse título em casa. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Após ser superada pelo placar de 8x1 no jogo de ida, a Chape precisava de uma vitória simples para levar o jogo à prorrogação, onde o empate garantiu o título inédito para a equipe de Chapecó. Com o ginásio do Seste e Senat lotado, a Chape foi para cima e Júnior Costa colocou o Verdão na frente, aos 6 minutos do primeiro tempo. Em seguida, aos 8, foi a vez da Daf Saudades empatar com Douglas Ross. Aos 11 minutos, Joãozinho colocou a Chape novamente na frente. Foi Joãozinho também o autor do terceiro gol, aos 19 minutos, na roubada de bola durante o ataque adversário. No segundo tempo, com 37 segundos de bola rolando, Rafa Andrade marcou o quarto da Chape. Aos 8 minutos, William descontou para a Saudades. E faltando apenas 40 segundos para o apito final, William marcou novamente para a equipe visitante. No tempo normal, a partida terminou em 4 Chape, 3 Saudades. Resultado que levou o jogo para a prorrogação. Aos 3 minutos, Andi balançou as redes e colocou o Saudades na vantagem. Aos 6 minutos, Carlinhos deixou o turigual. O empate já dava o título a Chapecoense. Mas aos 8 minutos, o capitão Joãozinho fez o gol da vitória da Chape na prorrogação. Final. Chapecoense 2. A Daf Saudades 1. Festa na quadra do 7 Senat. Chapecoense, futsal, campeã da Copa Catarinense. Na premiação, a Chape também deteve a artilharia da competição, com o capitão Joãozinho, com 10 gols marcados na Copa. E a defesa menos vazada, com o goleiro Nando. Com o Maicon Rosa, que é atleta da Chape, é ala do clube. Vou conversar também com o Leonardo Chiredo, vou começar com ele, que é técnico. Inclusive, na última entrevista no Balanço Geral, você disse que ia reverter a situação. E está aí, o troféu na sua mão comprova isso, né, Leonardo? Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Então, como eu havia comentado, nós íamos buscar, íamos fazer todo o esforço possível, né, para que essa taça ficasse aqui em Chapecó e com muito trabalho, né, conseguimos vencer o jogo, vencer na prorrogação e deixar a taça aqui em Chapecó. Bem, além dessa conquista, né, primeira vez que a Chape conquista a Copa Catarinense, vocês também tiveram a melhor artilharia, com o Joãozinho, 10 gols, e também a defesa menos vazada, com o goleiro Nando, né? Como é que foi essa conquista para você, que é treinador do clube? Então, é importante, né, a gente ficar feliz pelos prêmios individuais deles, né, mas eles e nós talentamos muito que, apesar da conquista ser individual, ela faz parte do grupo, né, tudo que a gente conquistou foi junto, um ajudando, um correndo pelo outro, então, isso que, com certeza, fez com que eles conquistassem os prêmios individuais, o coletivo faz parte disso também. Bem, ainda não terminou o ano para vocês, ainda vai ter a final da Série Ouro, né, não tem data ainda, mas como é que está essa preparação? Então, a gente deu uma folga para os meninos hoje, né, para eles descansarem, amanhã a gente começa a voltar aos treinamentos, né, já estamos com a programação montada e aguardando o nosso adversário, né, entre Rio do Sul e Palmitos, que decidem quem vai enfrentar nós na próxima quarta-feira ali em Palmitos. Tá certo, parabéns pela conquista, vou conversar agora com o atleta, o Maico Rosa, que é atleta da Chape, ele é ala. Como é que foi, Maico, para você participar dessa conquista, a primeira vez que a Chape traz esse troféu para casa? Para mim é um motivo de muita alegria, né, eu que sou aqui da cidade, estava há algum tempo fora, retornei no passado, a gente começou essa competição diferente da Liga Catarinense, a gente conseguiu fazer os treinamentos que a gente não teve esse tempo na Liga, a gente começou um pouco desfocado na Liga, começamos com resultados negativos, mas na Copa Catarinense conseguimos manter o foco, manter o nível de treino e ter a melhor campanha na primeira fase. Conseguimos trazer as decisões para casa, teve um tropeço no caminho ali na final, no jogo contra as saudades lá, que a gente perdeu um placar que a gente não tinha tomado essa quantia de gols na competição ainda, mas com a cabeça no lugar, com os treinamentos, a gente tem o privilégio de ter um treinador como o Léo, que é um estudioso do futsal, que isso dá muita diferença nos treinos e no próprio jogo, e com muita garra, muita dedicação e muita qualidade também dos jogadores, é bom salientar isso. A gente conseguiu reverter o placar aqui no tempo normal e na prorrogação também. Bem, agora a torcida marcou presença e isso faz diferença para vocês que estão lá dentro de quadro? Com toda certeza, queria agradecer desde já, né, toda a torcida que esteve lá, a torcida organizada também, e a gente faz o convite para que no próximo jogo também vamos decidir fora, só que a primeira partida é em casa, então a gente faz o convite para todos estarem presentes novamente lá, que com certeza vai dar um ânimo a mais para que a gente saia com resultado positivo daqui também, para decidir fora com um pouquinho mais de calma. Tá certo, Mike, parabéns para você, parabéns para o Leonardo, para todo o time da Chape Futsal que trouxe essa taça pela primeira vez, a gente espera que...